Oi gente, tudo bem com vocês? Oi gente! Hoje é domingo, um domingo chuvoso aqui na Holanda Temperatura assim, super agradável, um frio 9 graus hoje Não tá muito frio hoje não Pra início de inverno na Holanda Olivia tá ali atrás empacotadinha Nós vamos agora na cidade de Harlem Que fica a 15 minutos da nossa cidade Porque lá tá acontecendo uma feira de Natal Inclusive nós temos essa feira de Natal aqui no canal Do ano passado que eu tava grávida Eu tava com barrigão E naquela noite eu fui parar no hospital Tive uma crise muito forte da vesícula Então o Mix teve que correr comigo pro hospital E foi assim, gente, terrível Quando nós fomos no mercado de Natal e depois no diosco Sim, e depois nós precisamos ir para o hospital E ainda temos os tickets para ir Sim! E aí, como eu comecei a passar muito mal dentro do cinema O Mix conversou e eles deram um ingresso Pra gente voltar pro cinema Só que isso nunca aconteceu, Olivia Já tem 10 meses Vocês tem que ir lá assistir esse vídeo Pra vocês entenderem mais ou menos Nós estamos bem no topo da cidade de Harlem E, gente, é muito linda a vista aqui E tá muito bonito um solzinho hoje Deixa eu mostrar pra vocês uma vista privilegiada dessa cidade Que eu adoro E tem um restaurante ali em cima É bem popular aqui por causa dessa vida Ei, princesa! Amor da minha vida! Eu adoro esse clima natalino aqui na Holanda Tô vendo alguém vestido de Papai Noel ali já Queria ter tirado uma foto com o Papai Noel Mas dá muito trabalho Agora nós estamos aqui no meio da feira Tá lotado de gente Muitas barraquinhas com coisas natalinas Eu amei esse balanço Ele custa 35 euros E as bicicletinhas bem holandesas Madeira Aqui as criancinhas com a ninja Começam a praticar na bicicleta assim De madeira E a gente quer muito uma pra Olivia E a filha da filha Muita filha Depois eu peço as ficções aqui Vai tudo automaticamente pro plano E depois eu posso escrever aqui Só que se tem um aplicativo Agora tá na hora da Olivia mamar E o Micos preparou a mamadeira dela Mas esqueceu a fórmula Nossa, a comida chegou Não pode, filha O Micos foi no supermercado Comprar leite pra Olivia Pra gente não precisar ir embora Vou comer esse hambúrguer Saímos do restaurante e agora Você entra no restaurante, é dia Aí a hora que você sai, tudo escuro Parece que já tá super tarde da noite Mas ainda deve ser umas 5 horas 6 horas da tarde Tá bem escuro já Mas a chuva parou e nós vamos continuar Dando uma voltinha por aqui A Olivia mamou, então tá tudo certo Não precisamos se preocupar em ir pra casa tão rápido E agora que é noite Tá muito bonito todas as luzes de Natal Hoje amanheceu com neve E aí nós estamos indo lá fora Porque essa é a primeira vez da Olivia na neve E antes que ela derreta toda A gente vai lá pra ela ver, brincar um pouquinho Ela não tá muito confortável com a roupinha não Porque é muito quente E ficou um pouco grande pra ela Eu comprei já tem alguns meses E eu achei que seria um tamanho ideal pra ela Mas acabou ficando um pouco grande E aí nós vamos lá fora tirar umas fotos E aí eu mostro pra vocês um pouquinho da neve Porque tá muito bonito lá fora Que linda Oi meu amor Você tá toda empacotada Olha isso Parecendo um bonequinho espacial Oi mamãe O rostinho dela tá bem trincado do frio Meu amor Ela tá caindo de sono A neve, meu Deus Que lindo E olha que ainda tá pouco Mas tá escorregando demais Olha isso, gente Que perigo Ó Minha bota nova Quentinha Não passa frio no pé mais Que sonho Meu Deus É muito lindo Todo ano é a mesma coisa A gente se emociona Vendo essa neve aqui em volta É muito maravilhoso Ei bonequinha Ai não Cadê a neve Ela não tá achando engraçado Porque ela tá com sono Mas agora ela vai acordar Né filha Deixa ela sentir um friozinho Então baby O que? A primeira neve que ela pode ver Que ela pode tocar A primeira vez que ela viu No ano passado O papai vai colocar a Olivia na neve Ai gente Tô muito emocionada De ver a Olivia na neve Isso é porque a mãe dela é goiana Já viu Goiano na neve Quase fica doido Ai que lindo Ei pacotinho Que linda Vem princesa O que é isso mamãe É a neve Eu quero comer neve mamãe Isso tá parecendo algodão Eu quero comer neve pessoal Eu gosto é de provar neve Papai escreveu seu nome meu amor Sou a princesa Eu não estou provando de snow Você não está provando de snow Amém Sim Opa 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 Que lindo Nós estamos fazendo uma live O Mico está mostrando ali a live Muita gente na nossa live hoje Todo ano a gente faz live no Instagram Vocês estarão no vídeo Ai gente É maravilhoso demais né Poder ter esse privilégio De viver num país que neva Eu sempre sonhei né Mas lá no Goiás não nevava claro E aí hoje ter esse privilégio Da minha filha também né Ver a neve Brincar na neve É incrível Eu fico super emocionada sempre Ali na live eles estão falando E o Joi está mais empolgada que a Olivia Com certeza Estou muito empolgada De ver ela na neve Gente Vocês lembram Ano passado Eu com um barrigão enorme A Olivia estava quase nascendo E eu fiz vídeo para vocês Por isso que eu amo Tanto fazer vídeo para o YouTube Porque a gente pode voltar atrás E ver esses vídeos Aqueles momentos né E a Olivia um dia vai assistir também Então eu fico muito feliz De poder compartilhar tudo com vocês E para deixar para ela né Ver um dia Tanto que a mamãe dela Ficou empolgada Dela ver a primeira neve Estou gravando o vlog E o Mico está na live Olivia está dando os gritinhos Tchau gente Olá Onde está o português do Mico Gente Oi gente Olivia está aqui Mico conhece o dragão Nós estamos gravando o vlog Gente Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo De acompanhar a primeira neve da Olivia Com certeza vai nevar bem mais esse ano E a gente continua filmando tudo para vocês Nos acompanhe lá no Instagram Porque é um prazer ter vocês lá Se você chegou agora através desse vídeo Se inscreva no canal Ative as notificações E é isso E é isso Um beijo Obrigado por assistir gente Tchau 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 Tchau